O delegado de polícia Samuel Silveira assumiu a vaga deixada pelo médico Luiz Lobão, eleito vereador de Teresina e agora investido no cargo de presidente da Fundação Municipal de Saúde. Samuel Silveira ultrapassou os 4 mil votos na eleição de outubro passado. Na posse dele, lideranças do partido, vereadores e convidados. Samuel garante que adotará a posição independente, mas não deixará de votar causas de interesse da cidade. Nós temos um objetivo maior. Acredito que todo representante popular tem como prioridade a população. Aquilo que for de interesse para o povo de Teresina, nos pautaremos dessa forma. Aquilo que for de interesse para a cidade, encaminhado pela prefeitura, independente de ir lá, temos por obrigação, assim a população nos conferiu 4.235 votos, temos por obrigação naquilo que for bom, votar a favor. Naquilo que infelizmente entendemos que não é, também teremos que votar contra por uma obrigação eleitoral. O presidente municipal do PMDB, Marlos Sampaio, garantiu que com a posse de Samuel, o partido ganha realmente um vereador no Legislativo Municipal. O PMDB não só ganha um vereador, mas ganha uma nova mentalidade, uma nova forma de fazer política, novas ideias. É semelhante ao meu estilo em Brasília, como no Departamento Federal. Nós, como somos policiais, temos uma forma diferente de agir e fazer política. E assim a Câmara de Vereadores de Teresina vai ganhar um grande vereador. Uma nova bandeira de combate e prevenção às drogas, uma forma diferente de conduzir as práticas políticas, uma aproximação maior com a comunidade. E eu, como presidente da executiva municipal do PMDB, vamos dar todas as garantias para que ele desempenhe um grande mandato de vereador e que o Luiz Lobão também faça um grande trabalho à frente à Fundação Municipal de Saúde. Prova que o PMDB tem excelentes nomes em seus quadros. Isso é que é o mais importante.